O Roberto Marinho tinha uma atividade muito severa, muito intensa, com relação ao jornalismo. Se ele não dava muita bola para o entretenimento, porque ele não entendia daquilo, com o jornalismo ele regulava com mão de ferro. Eu sei disso muito bem, porque várias vezes eu fui convidado a conversar com ele e ele determinava claramente o que ele queria de forma inapelada. Uma vez, por exemplo, eu dei um furo, eu tinha uma coluna no jornal da Globo, eu dei um furo dizendo que o presidente da Petrobras ia ser o Hélio Beltrão. No dia seguinte, eu chego para trabalhar, o Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo, me chama e faz um gesto assim. Esse gesto significava que eu tinha que conversar com o doutor Roberto, sem a presença do Armando. Cheguei lá e o doutor Roberto disse, olha, aqui no Globo, porque ele se referia ao jornal Globo, ele não falava da Globo, aqui no Globo, só quem dá notícias sobre Petrobras sou eu. Eu disse, doutor Roberto, mas eu na minha coluna, eu já... A coluna não é sua, a coluna é do Globo. Eu disse, 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 eu disse Obrigado.